Andinha, chega aí, bora aí, bora aí, aqui ó, vou pra mim, outra pra você, isso aqui foi pro santo, vamos começar os trabalhos né, porque sabe como é que é né, achou que ia tomar uma dozinha aqui né, te enganei seu louco, eu vou fazer outra coisa com cachaça, você acha que cachaça é água, cachaça não é água não, cachaça eu vou utilizar pra fazer um tira gosto, isso mesmo, ó, hoje nós vamos utilizar a cachaça no nosso tira gosto, no nosso drink, e eu tenho certeza que este será o vídeo mais emblemático da Drink S.A., porque tudo que eu vou te apresentar hoje é gostoso, é fácil de fazer, e meu irmão, tenho certeza que você vai se deliciar com tudo que eu vou apresentar aqui hoje. Então bora lá que hoje tem drink, hoje tem tira gosto, um dos tira gosto que eu mais gosto, e é o seguinte, fica aqui até o final, que você vai ser uma pessoa muito feliz. Bora lá moçada, vamos lá que hoje é só alegria. Ó, minha cachaça já está aqui, e agora eu vou trazer aqui o ingrediente mais importante, esta iguaria, pra nós podermos fazer o tira gosto, porque assim nós vamos começar pela comida. Hoje, nada mais nada menos, que sim, ela, a calabresa, esta iguaria dos botecos do Brasil, isso aqui é uma maravilha pra quem gosta de beber. Isso sim, é um tira gosto de respeito, e hoje eu vou te dar algumas dicas aí pra você deixar esta calabresa ainda mais gostosa. Então aqui eu estou utilizando uma calabresa inteira, você vai precisar de uma cebola inteira, porque uma cebola faz total diferença na calabresa, e aí ó, você vai fazer este corte aqui ó. Eu vou te ensinar aqui pra você fazer este corte. Ó, pegou a sua cebola aqui, a metade dela, você vai vir aqui com a sua faca, muito bem afiada, e vai fazendo estes cortes aqui ó. Isso daqui vai fazer uma diferença. Ó, terminei de cortar minha cebola, vou colocar aqui tudo. Primeira coisa que vai pra panela é a cebola. Pra fazer esta calabresa, eu não vou usar óleo não, não vou usar nada de óleo. Eu vou usar só a água que já tem nesta cebola, vou usar a cachaça, e ó, o resultado final é maravilhoso. Tá vendo este barulho dentro da sua casa? Este barulho aqui é o que faz o Brasil andar ó. O lance aqui agora é o seguinte, você dá uma refogada nessa cebola, porque eu vou tirar o líquido dela, vou tirar essa água que tem nela, e aí a gente vai dar uma leve refogada nela pra não ficar aquele aspecto de cebola crua, que não é tão gostoso quanto uma cebola que é bem refogada. Você vai perceber aqui ó, que o fundo vai começar a pregar um pouco a sua cebola, e aí você vai sentir que ela já deu uma amolecida. Então é porque você tá indo no caminho certo. E agora, você vai pegar a parte 1 da grande dica que eu tenho pra você hoje. Você vai fazer sabe o que? Você vai deglaçar a sua cebola. O que que é isso? Você vai pegar aqui ó, uma dozinha dessa cachaça e vai jogar aqui. O que que vai acontecer? O álcool vai evaporar, mas o sabor da cachaça, ele vai ser aqui ó, sugado pela cebola e vai ficar aquela coisa maravilhosa, aquela mistura de cachaça com a cebola bem refogada. Meu irmão, isso aqui é sucesso mil. Ó, subiu aquele aroma de cachaça com essa cebola frita. Meu irmão, isso daqui é bom demais, dá conta. Agora você vai esperar ressecar totalmente o pouco de líquido que ficou aqui. Vai pegar essa cebola, vai reservar porque nós vamos fritar a nossa calabresa. Mas João, a panela está toda suja. Preciso lavar? Não. Nós vamos aproveitar todo esse sabor que ficou aqui, essa mistura de cebola com cachaça e vamos fritar a nossa calabresa. Por que que eu não vou colocar nenhum tipo de óleo? Porque a calabresa é uma carne que já tem bastante gordura. Então eu vou fritar a calabresa com a própria gordura da carne. Olha que loucura. Olha aqui ó, se liga. Isso aqui não é óleo, não é azeite, é a gordura da própria calabresa. Ela já está pegando um ponto bom. Então nós vamos para a parte 2 da nossa dica de hoje. O que você vai fazer? Sua segunda dose de cachaça está aqui. E aí nós vamos adicionar essa dose de cachaça para quê? A calabresa é uma carne de porco. Você imagina a carne de porco deglaciada com essa cachaça que tem notas de açúcar. Então você vai deixar um gosto, um sabor nessa calabresa. E seus convidados ainda não conheciam e eu tenho certeza disso. Você vai pegar a cachaça aqui ó e segunda dose nela. Você vai perceber aqui ó, que você vai soltar o fundo, o álcool vai evaporar, mas o sabor residual da cachaça vai ficar aqui na sua calabresa. E toda essa mistura vai ficar perfeita. Aí lembra lá a cebola que a gente fez agorinha? Tá aqui ó. Vamos colocar todo mundo junto. Todo mundo na mesma panela. E vamos continuar mexendo. Vocês não estão entendendo o aroma que está disso aqui não. Ó, bem a calabresa aqui já está quase no ponto. Eu já vou desligar o fogo, vou deixar ela, com a temperatura da panela mesmo, secar o resto de líquido que tem por aqui. E aí você vai lá para o outro lado da bancada do líquido que nós vamos preparar o drink que vai acompanhar esta iguaria que a gente acabou de produzir aqui. Bora lá? A pessoa para beber este drink aqui, ela tem que ser corajosa. Por quê? Porque este drink é nada mais nada menos que onça-pintada. Isso mesmo, hoje nós vamos aprender a fazer uma onça-pintada de qualidade. Este drink vai harmonizar muito bem com a sua calabresa. Vai cachaça, vai o suco da mexerica, vai aquele maracujá. Então, este aqui ó, é perfeito para este drink nosso. Nós vamos precisar de uma colher de maracujá. Vamos pegar esta colher de maracujá, colocar aqui no copo. 30 ml de xarope simples de açúcar. Vai pegar o seu macerador agora. Nós vamos dar uma leve macerada neste maracujá. Feito isso, coloca gelo no seu copo. O que eu fiz? Eu tirei o suco de uma mexerica. Eu vou utilizar aqui 75 ml. E agora nós vamos colocar 50 ml dela, a cachaça. A gente usa aqui ó, cachaça Arizona, cachaça aqui da região de Goiás. Então sim, a gente valorizando o que é nosso. Então você vai colocar 50 ml da cachaça. E agora, nós vamos mexer este drink. Você vai pegar a tampinha da mexerica que você cortou. Vai colocar ela aqui ó. Se você tiver também folha de louro, você pode colocar aqui também ó. Porque a folha de louro combina bem com a mexerica. O segredo que eu tenho aqui para te contar dessa calabresa. Você vai desacreditar, viu? E não só isso. Ainda fiz um drinkinho que é para a gente acompanhar bem. Meus colegas que não estão aqui no estúdio hoje. Eu só lamento para vocês, mas assim, eu estou em excelentes companhias. Um abraço para vocês e até a próxima.